O canal Pé de Borracha, o mundo sob rodas O canal Pé de Borracha, o mundo sobrando O canal Pé de Borracha 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 O Pé de Borracha O canal 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 Pé de Borracha Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa aquele seu comentário, qualquer coisa, like, show de vídeo... Qualquer tipo de comentário que vocês deixarem aí, ajudará o YouTube a reconhecer o canal. Isso me ajudará muito a trazer mais vídeos pra vocês.